Que impediram, impediram foi no segundo tempo. Ah, quem é, amor? Uma joga roubada, um juiz ladrão. Aprende a perder, cara. Eu não acredito que vocês estão falando de futebol de novo. Vocês não tem outro assunto, não? E se sua namorada fosse o Eto? Tu tem quem papou, mafê. Tu tem quem quem zé bie, tu tem bem vestiá. Entendô. Impressionante como a sua namorada entende de futebol. Pois é. É o amor da minha vida. É o amor da minha vida.